No Vale Tudo, para ampliar a base de apoio e conseguir aprovar essa reforma, o governo fez repasses bilionários aos parlamentares pela chamada emenda PIX. Com o fim do orçamento secreto, esta é hoje a maneira pela qual deputados e senadores podem destinar verbas federais para estados e municípios. Mas a transparência sobre o uso do dinheiro é questionável. O mecanismo permite que parlamentares realizem transferências diretas para os redutos eleitorais sem a necessidade de apresentação de projetos específicos. O Tribunal de Contas da União decidiu que o acompanhamento dos gastos cabe aos tribunais locais, nos estados e municípios. O TCU ainda estuda uma norma para determinar como se dará essa fiscalização. Enquanto isso, o dinheiro é gasto. Segundo o levantamento da Transparência Brasil, em quatro anos, a emenda PIX já totaliza 13 bilhões de reais em repasses. Mas com o fim do orçamento secreto, a manobra caiu no gosto dos parlamentares e subiu de 621 milhões em 2020 para 7 bilhões neste ano. Hoje, a emenda PIX é usada por 86% dos deputados e senadores. A distribuição das emendas PIX não segue uma lógica, por exemplo, do plano plurianual, em que se desenha justamente uma estratégia do gasto público para que programas muito importantes não sejam descontinuados ou para que os investimentos sejam feitos nas áreas prioritárias. Isso é feito livremente. Cada um decide, dentro de parâmetros mínimos, o que é que vai ser feito com aquele dinheiro. É muito parecido com o que acontecia com o orçamento secreto nesse sentido. A liberação de recursos pela emenda PIX ocorre justamente num momento crucial para o governo, que tenta ampliar a base de apoio do Congresso para aprovar os projetos da pauta econômica. Ao mesmo tempo, tenta conter o Centrão, que usa o jogo político para conseguir verbas e cargos no governo. Os parlamentares conseguem explorar, por assim dizer, esse apetite do Executivo. O Executivo precisa aprovar esse negócio porque faz parte da prioridade dele. Logo, o parlamentar fica fazendo um joguinho ali. Fala, mas eu quero votar, mas não quero, talvez eu vote. Enfim, me convence. Em si, a liberação de emendas, esse jogo político, não é o problema. Mas a qualidade desse jogo político é muito pior do que o que existia alguns anos atrás.